O que mais se falou de O Desinformante, novo longa de Steven Soderbergh, foi da forma física de Matt Damon, bem acima do peso normal. Mas o regime de engorda foi proposital, já que a trama é inspirada numa história real e o verdadeiro personagem é meio gorducho. Bom, o filme teve sua estreia no Festival do Rio e agora entra no circuito comercial. Pelo visto, Matt Damon levou a diversão da comédia O Desinformante para além da trama do filme. Ele vive nas telas a história de Mark Whitaker, um executivo de uma empresa da agroindústria que se torna informante do FBI e disse em entrevista exclusiva ao Movie Box que o longa representou várias alegrias. Além da parte de se entupir de pizza e sorvete, esta é a sua quinta parceria com o diretor Steven Soderbergh. E a sexta já está a caminho. Whittaker era um executivo que estava em rápida ascensão profissional na empresa em que trabalhava quando descobriu um esquema de formação de cartel. Seduzido pela possibilidade de se tornar um herói público, decidiu contar tudo ao FBI e acabou virando um agente infiltrado. A graça da história está nas confusões e nos relatos do funcionário que toda hora mudam, deixando o FBI doidinho. Damon contou que tentou achar seu próprio tom para interpretar Whittaker e não caiu numa caricatura. Não, você não quer fazer isso. Eu queria que seja... Eu queria que seja um pouco mais profissional. Eu acho que o tomo foi tão único que eu não senti que eu estava fazendo um estudo de um realista. Quando isso começa, é vai ser intensa. Eles vão saber que alguém estava no interior de nós, e eles vão fazer quase tudo para descobrir quem ele é. Mas vocês ainda acham que eu vou ficar bem com o trabalho, certo? Eu sei que vocês vão ter os bons caros, mas eu vou ficar bem, certo? Ele mudou as leis das corposas de corposos de corposos de corposos e em uma maneira maravilhosa. E, você sabe, o penalti são muito estiferante porque de Mark Whittaker e o que ele fez. Ele fez gravar essas conversas, ele fez provar que isso estava acontecendo. Então, você sabe, são todos esses realmente, como, herói coisas que ele fez, em um lado, e essas coisas que, em um, que, em um, eram legal, em um outro lado. Então, então, ele é um realmente interessante cara. Whittaker, secret agent, 0014. Por que 0014? Porque eu estou mais como inteligente como 007. Oh, não. They will make me the next president of ADM. How can you possibly stay there when you've just taken down the company? Because they need me to run the company. That's completely illogical.